Você sabe quais foram os últimos temas dos concursos públicos Enem e vestibulares? É muito importante para você analisar e entender quais são as tendências que as bancas examinadoras do seu concurso, dos vestibulares e até o próprio Enem, o que será que o Inep, que o MEC quer da gente? Então, neste vídeo, vamos dar uma olhadinha aí em quais foram os últimos temas que apareceram aí com tendência no primeiro semestre de 2024, porque eles podem dizer muito para a gente do que vai aparecer no segundo semestre, inclusive no Enem. Bora comigo! Oi, Red Alunos! Tudo bem? Eu sou a Shai, brasileira de português e redação aqui do Redação Online. Toda semana com vídeos novos para vocês, sempre te ensinando aquilo que é mais precioso, Aprender Redação, Terça Redação Corrigida, aquilo que tem de mais precioso para você, que é Aprender Redação. Além disso, aqui nós também corrigimos a sua redação, porque o Redação Online é uma plataforma de correção de redação, a melhor plataforma de correção de redação no Brasil, e a gente aparece para vocês aqui no YouTube, Instagram, TikTok, todas as redes sociais, sempre com muito conteúdo. Então, fica bem ligadinho aqui na gente para que você receba sempre dicas, esteja atualizado, entre no nosso blog também e venha fazer parte aí dos nossos corretores, para que você possa ter a sua redação corrigida com quem é especialista no texto que você vai entregar para a banca, porque isso é muito temido. Mas com a gente aqui, muitos alunos pararam de ter medo de redação. Quando a gente fala em análise de temas recentes, primeiro é importante você lembrar, né? Por que é tão importante você saber sobre os últimos temas, né? Bom, identificar as tendências e padrões, entender as expectativas das bancas, e melhorar a preparação e o desempenho nas provas, tá? Então, a importância realmente é você entender se aquela banca, quando traz um tema policial, coloca isso em consonância com a carreira, quando é um concurso bancário, traz isso próximo da carreira também. Muita gente no último curso da carreira bancária, que foi o grande curso que a gente teve aqui, que foi o da Caixa, que a banca foi CES Grand Rio, tinha certeza e apostava que cairia PIX, histórico bancário, golpes financeiros, mercado financeiro, até a educação financeira poderia cair, tudo isso. Não imaginavam que poderia cair o tema que caiu? Mobilidade urbana. Quer dizer, não imaginavam não, porque eu, eu acertei, né? Eu falei, gente, pode ser que não caia tema bancário, pode ser que caia mobilidade urbana. E veio mobilidade urbana e desigualdade social. Então, você até entender esse comportamento, e analisar os editais e saber que a banca, às vezes, não tem nenhuma obrigação de colocar para você um tema que tenha a ver com a carreira que você vai atuar, tá? Então, olhar para os temas anteriores também nos mostra isso. Peraí, será que faz sentido? Será que eu tenho que estudar um tema que tenha a ver com a minha carreira do concurso público? Porque esse tema vai cair na redação? Na proposta da banca? Não necessariamente. Se o edital traz atualidades, não vai cair um tema relacionado com a sua profissão. Até pode cair, mas não tem obrigação, tá? Isso é muito importante você ter em mente. Para que você não fique praticando temas só relacionados a um eixo temático, a um tipo de conhecimento. E, na hora, a banca cobra coisa bem diferente, como foi o caso da Caixa. Que todo mundo apostava em temas que envolvessem financeiro, bancário. E trouxe mobilidade urbana e desigualdade social. Quem treinou apenas temas bancários teve problema no dia da prova. Agora, olha junto comigo esse tema aqui, que é o tema do TJ Rio de Janeiro de 2023, que trouxe o impacto das fake news na sociedade contemporânea, né? Seria importante a definição e exemplos do que são fake news, argumentos que são possíveis para a gente trabalhar esse tema. Consequências sociais, políticas e psicológicas, né? Qual é o impacto? Então, quando eu falo em impacto, eu penso em consequências. É muito importante a gente olhar essas palavras, né? Que são as palavras-chave aqui dentro de um tema. É impacto, é obstáculo, é consequência, é promoção, tá? Então, o que o tema diz para mim e como eu consigo atuar junto a ele. Aqui, proposta de solução que seria legal para o impacto das fake news é uma questão tanto de legislação, precisa ter uma legislação mais eficiente, educação midiática. As pessoas precisam saber o que elas fazem com esse instrumento maravilhoso que a gente tem aqui, que é a internet. E também uma verificação dos fatos. A redação veio para dizer para as pessoas que elas precisam aprender a lidar com fake news. É um tema muito bom. Ainda pode aparecer, principalmente, porque este ano é ano eleitoral e a gente sabe que ano eleitoral é aí um prato cheio de oportunidades para as fake news. Porque os candidatos realmente usam uma coisa contra a outra. Outro tema aqui, de 2022, que a gente tem que olhar com muito carinho para os concursos deste ano, para o Enem também, que é o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Gente, o tema ansiedade este ano a gente tem aí o Divertidamente, que teve um grande impacto para crianças, jovens e adultos. É um repertório pop muito legal que a gente pode citar. E a gente lembra automaticamente lá do tema que o Enem trouxe para a gente em um momento. Então fica a minha dica aqui para vocês de estudem sobre esse tema ansiedade. Já caiu, mas seria muito legal se cair de novo e você pode sim usar Divertidamente. a gente fica super à vontade, tá? Mesmo sendo um concurso público, já pensou utilizar Divertidamente num tema? A permanência da ansiedade na sociedade. Porque agora a ansiedade, ela não é só impacto, ela permanece. Poderia também ser um tema o impacto da ansiedade na sociedade brasileira. Quais são? Os argumentos que você pode utilizar para falar dos impactos da ansiedade na sociedade. Causa impacto no trabalho, causa impacto no comportamento, na educação, tá? Até nos valores e movimentos. Todo esse comportamento dá para ser debatido. Então, tem bastante a ver com o tema que caiu no Enem em 2022, que falava dos estigmas relacionados a saúde mental e a doenças mentais. E agora a ansiedade super em voga. Já jogo aí um tema que você pode talvez trabalhar sobre. E depois, a gente também tem um tema muito legal que caiu na Polícia Federal de 2022. E o tema foi A relação entre segurança pública e direitos humanos. Então, a relação entre segurança pública e direitos humanos, né? Isso é bem legal, tá? Por quê? Já aí tem a ver com a PF? Tem. É um tema ali que vem em consonância mais com a atuação da Polícia Federal, né? A questão da segurança pública. Mas não é só isso, né? E não caiu só por isso, tá? Então, são temas que a gente tem que olhar direitinho. Vai ter concurso da PF este ano? É pra ter. PF e PRF. Que vem junto aí com a gente para atuar provavelmente com a banca Sebrasp, né? Então, tem frente para a gente olhar para esses temas passados, né? E fica aqui pra vocês três tendências de temas que também têm aparecido nos concursos deste ano de outras bancas, tá? Que aparece muito meio ambiente, aparece comportamento e aparece cidadania. São três frentes que você quando trabalha, quando treina, nunca erra porque também aparecem muito por aqui, tá? Então, olhar o passado é também muitas vezes prever o futuro. São temas que já caíram, são temas que eu quero que você pratique, né? Que você pode vir, que você pode escrever a redação pra gente, a gente pode corrigir a redação pra vocês. Fica aqui a minha dica, tá? Ó, um beijo. Te encontro aqui no canal nos nossos próximos vídeos, nas nossas próximas aulas. Espero que você tenha gostado. E se você quer ver algum conteúdo novo por aqui, algum conteúdo específico, comenta nesse vídeo que a gente traz um conteúdo pra você. Tchau, tchau!